A China tem 56 etnias e cada uma possui uma rica cultura. Venha com a Fernanda Curiosa e o Carlos Shi e conheça as suas vestimentas. Os Dai são uma minoria étnica da província de Yunnan, sudoeste da China. Os lugares onde o povo Dai costuma viver são todas regiões tropicais e subtropicais. A vestimenta bonita e elegante desta etnia reflete as características geográficas, dando atenção à praticidade e tem um forte significado decorativo. Também mostra a personalidade étnica e os costumes folclóricos de amar a vida e defender a beleza da harmonia. As roupas da etnia Dai possuem características exclusivas. Os trazes masculinos não valiam muito de lugar para lugar. Normalmente, os homens usam jaqueta, calças, além do pano de cabeça, de cor branca, vermelha ou azul. Vestindo este tipo de roupa, os homens se sentem mais confortáveis ao trabalhar no campo e mais chiques ao dançar. As mulheres da etnia Dai prestam mais atenção às roupas. Buscam um estilo leve, bonito e elegante, com cores bem coordenadas. Elas preferem blusas curtas e saias mais apertadas para mostrar suas figuras esbeltas e a suavidade feminina. Quer estejam andando ou trabalhando, dão um sentimento de graciosidade, beleza e elegância. Po Shui Jie, o festival de jogar água, é o maior festival tradicional do povo Dai. Durante o festival, as pessoas jogam água uma nas outras para se abençoar, causando cenas bem animadas. O festival também é um bom momento para jovens solteiros encontrarem seus amores e cultivarem a felicidade. Às vezes, histórias românticas de amor começam durante o festival de jogar água. Se você gosta do nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. Somos Kaku Shi e Fernanda Curiosa. Até a próxima! Tchau, tchau!